20 para as 11, 10.8 a temperatura, vamos à entrevista de hoje do programa Troca de Ideias, vamos conversar com a presidente do Conselho dos Gestores de Assistência Social e também secretária municipal do Desenvolvimento Social de Lajado, a Céssica Gerlach, falar sobre a criação do Conselho de Gestores de Assistência Social do Vale do Taquari, também a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, vários assuntos aí na pauta, podemos falar também na sequência sobre o Espaço Vestir e Ser, que sempre recebe doações. Céssica, bom dia, que bom te receber aqui. Bom dia, sim, que bom, só espero que a voz está um pouco, ainda um pouquinho roca, mas acho que vai dar certo sim, já me deram aqui uma aguinha, caso precise. Isso, Angélica Machado atenta, ela está sempre de olho aí e nos auxiliando da melhor forma, mas não te preocupa que a gente também está um pouquinho com aquela tosizinha aí da umidade, do inverno. Mas, Céssica, novidades especiais aí, como é que estamos aí na tua secretaria? A secretaria está firme. Está firme, e o que mais temos de novidades? O governo tem se dedicado, a gente faz um ótimo trabalho, sou suspeita para falar, mas na nossa área, então, de assistência social, acho que a gente vem tentando atender as demandas, e tem atendido as demandas da população, aquilo tudo que vem surgindo, de acordo com as necessidades e também com a disponibilidade de recursos. Mas é um governo que investe na assistência social, como nas outras áreas também. Antes da gente entrar mais nesses detalhes, eu gostaria que tu falasse a respeito do Conselho dos Gestores de Assistência Social. O que é esse conselho, como é que ele foi criado, quais são as atividades desse conselho? Pois bem, eu fiquei surpresa até com o convite para falar de Cogemas, porque a gente, até então, para mim, vai ser a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de falar do Conselho de Gestores. Mas, enfim, é um conselho criado aí, eu já estou 24 anos no município, nós éramos antes de ser Cogemas, então, é colegiado de gestores municipais do Vale do Itacoari, nós fomos Codimas, depois que mudou para Cogemas. Então, realmente, é mais uma instância que a assistência social conta para a sua ascensão enquanto política pública. É lajeado, então, nós estamos na presidência, fomos reconduzidos mais uma vez para, juntamente com o município de Colinas, Boqueirão do Leão e Poço das Antas, que compõem a mesa diretora do Cogemas. Nós fazemos parte, então, da ANVAT e na área de assistência social, trazendo esse entendimento, buscando entendimento, buscando a compreensão dos gestores de assistência social, porque o colegiado é de gestores, a gente se reúne uma vez por mês. Geralmente, era em lajeado, porque o lajeado tem a presidência, e depois se decidiu, com o colegiado, de fazer a cada mês no município, porque aí tem a oportunidade também de a gente poder rodar e ficar conhecendo as demandas dos outros municípios. Então, ele é um conselho muito especial, mas ainda um conselho, que eu te digo que estou há mais de 20 anos na prefeitura, e ele já existia, ainda é um conselho que a gente busca o comprometimento dos gestores. Toda reunião que acontece, uma vez por mês, a gente tem uma grande participação de pessoas, mas geralmente participação dos trabalhadores, dos técnicos da área de assistência social. E não que eles não possam estar, mas ele é um conselho de gestores, o próprio nome diz. Então, deveria ter um maior comprometimento, um maior envolvimento dos gestores, para que a gente, enquanto gestor, tenha um poder de decisão, poder discutir sobre a política de assistência social e avançar com essas discussões. Talvez com essa ida para os municípios, aconteça o pertencimento, as pessoas se sintam mais favoráveis a participar dos gestores? É, eu digo para vocês que, nessa minha caminhada, o que a gente vê é histórico. A assistência social é uma política pública, mas ela ainda está, via de regra, nos municípios, junto com outras áreas. Geralmente, ela está em uma secretaria, onde é a Secretaria da Saúde, Assistência Social, às vezes a Habitação, junto. E os gestores têm esse entendimento de que tem uma preocupação com a área da saúde. Então, acabam se envolvendo mais com a área da saúde e deixam a assistência social para que o técnico, o profissional, o assistente social, possa conduzir. Então, ainda é um desafio. Um desafio muito grande. Cada reunião que a gente faz, eu sou a defensora da política de assistência social, sou assistente social, e continuo dizendo, a cada vez que vou para os municípios, que os prefeitos têm que olhar para esta política, com a mesma importância que olham para as demais políticas públicas. E quais são as principais demandas ali no dia a dia, SES? E que seria importante que eles participassem justamente, que houvesse essa participação maior, justamente para que isso aconteça na prática? Eu acho que a maior demanda, eu acho que o desafio desta política para os gestores é o entendimento. O entendimento de que é uma política pública de tamanha importância, e aí aproveito para fazer o gancho com a habitação, que ainda também é uma política que fica aquém, das manifestações, a política de habitação, todas as políticas têm que estar somadas e no mesmo nível de compreensão, porque uma depende da outra. A população, nós dependemos de todas as políticas públicas. Então, a assistência social, ainda como demanda, é uma área que foi já regulamentada lá em 1993, com a Lei Orgânica de Assistência Social. Depois, em 2009, nós tivemos uma normatização dos serviços, porque a assistência social, se vocês acompanham há mais tempo, sabem, era uma política que não tinha ainda muito bem definida qual era mesmo o seu objetivo, qual eram mesmo os seus serviços. Em 2009, nós tivemos essa normatização de quais são os serviços da assistência social. Então, é preciso que o gestor acompanhe a legislação, ele possa se apropriar para entender o que realmente é a assistência social e definir, no seu âmbito local, na sua secretaria, quais serviços que pertencem a essa área. Porque, certamente, as demandas virão de acordo com aqueles serviços que já estão normatizados. E a próxima reunião do COGEMAS, ela vai acontecer em Boqueirão do Leão, certo? Tem data definida, tem pauta também? Sim, sim. Ela, agora aqui eu não me lembro qual vai ser o dia da reunião, até recebi hoje para a convocação, mas a cada mês, então, a gente faz a reunião, dia 6 de julho foi aqui conosco, já fica definido nisso ano, a gente faz um planejamento e já sabe quais os municípios que vão receber, então, a reunião. Então, a próxima agora é Boqueirão do Leão, e assim sucessivamente. E lá, então, vamos nos encontrar mais uma vez, e aí espero, já fazendo aqui o apelo, espero que os secretários de assistência social, mesmo que respondam por outras áreas, mas que compareçam para que a gente possa dar continuidade a essa discussão do valor dessa política de assistência social. Em relação ao valor financeiro agora, propriamente dito, em questão de recursos, de que maneira o Conselho pode influenciar ou participa dessa distribuição? Qual é esse valor? Existe um valor específico de recurso mesmo ali, para essa área? É, existe cada município, cada ente federado tem o seu percentual, determina o seu orçamento. Mas o COGEMAS, então, nós somos uma instância local, COGEMAS são nas regionais. Depois nós temos o COGEMAS, que é o Conselho Estadual de Gestores Municipais. E depois temos a Estância Nacional, que é o Conselho, então, Nacional de Gestores de Assistência Social. É uma instância que faz essa pactuação junto ao governo do Estado, por exemplo, se vai se falar do ente federado do Estado, para que o Estado também reconheça essa política pública e possa destinar os recursos, porque muitos benefícios ainda, muitos serviços, ficam por conta dos municípios. Então, a gente sabe que a própria legislação contempla, é um cofinanciamento. Cada ente federado tem a sua parcela de responsabilidade. No momento que um deles falha, vai sobrar a conta maior sempre para os municípios. Então, COGEMAS se reúne mensalmente aqui na região. Depois, sempre na última quinta-feira do mês, a gente vai a Porto Alegre, para a FAMUS, para o COGEMAS, e leva as demandas que se discutem nas regionais. Somos 27 regionais em todo o Estado. E ali, então, a gente tem esse encontro com o gestor estadual. E quero aqui lembrar vocês, e sempre digo, parabenizando cada avanço que se tem nessa área, o governo do Estado veio, então, para nós a novidade. Foi criada, desmembrada a Secretaria de Assistência Social, que ela estava composta com outras tantas pastas. E o governo agora trouxe, então, a criação da Secretaria de Assistência Social específica. Isso, para nós, já sinaliza. Bom, então, o governo do Estado também começa a ter esse entendimento. E aí, a esperança de que essa política, cada vez mais, ela possa se ir consolidando. Na medida de orçamentos também, porque sem o recurso, a gente não vai adiante. Fica no campo das discussões, das idealizações, mas a gente precisa de orçamento. É, porque na prática, ali, do dia a dia, no atendimento às pessoas, no acompanhamento, orientação e tudo mais, precisa do recurso, não é, SES? Não tem como, não é? Sim, para se fazer. Até para oferecer e fazer esse trabalho. Sim, para se concretizar a ação, dita lá no texto da política, a gente precisa, os municípios precisam receber recursos dos demais entes federados. E os recursos recebidos neste ano, os valores são iguais aos do ano passado? Diminuiu, aumentou? É, não está ainda definido, mas nós tivemos uma reunião dia 6 aqui, e o secretário de Junto compareceu. ainda é uma luta do COEGEMAS com a CIB, com o governo do Estado, para a gente reaver um orçamento melhor, porque o ano passado nós tivemos aí 36 milhões, mas gostaríamos e precisaríamos, de que pelo menos esse orçamento, ele se mantesse no mesmo percentual. Esse valor dividido, não é, SES? É, o governo ainda não sinalizou. Temos agora dia 27, reunião novamente em Porto Alegre, e talvez ali o governo já vá se manifestar qual será realmente o orçamento do Estado para os municípios na área de assistência social. Vamos ter esperança, né, apostar de que venha aí um valor que realmente ajude a cofinanciar as demandas, porque senão fica pesado para os prefeitos. E esse orçamento do Estado seria para todos os municípios do Rio Grande do Sul? Sim. Atender a todos? Sim, atender a todos os municípios. Então, 36 milhões, então, para os 497 municípios, né? 497 municípios, sim. E essa divisão é feita de acordo com a população? A divisão de recursos? De recursos. É de acordo com a população, de acordo com a proteção social, da assistência social em cada município, né? Porque tem município que trabalha com a proteção social básica e não trabalha com a especial, né? Então, agora os recursos já vêm mais na linha das proteções sociais. Sess, vamos falar também em relação à 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, a Iva, voltando bem aqui para a nossa, né, para a tua área, para a secretaria, a realização desse evento. É, tivemos, então, que cancelar, né, em função da enchente. Mas quarta-feira que vem a gente já vai retomar, né, já está sendo divulgada, e fazendo esse chamamento aí para a comunidade, para que compareçam, né, no mesmo local, que vai ser na Atlética, na Prefeitura, para a gente, então, fazer, cumprir, né, com essa agenda, né, porque os municípios também têm um período para cumprir com a agenda municipal, depois tem a estadual e depois a nacional. Então, vamos fazer, sim, a nossa conferência, né, na próxima quinta-feira. Quem participa desse encontro? Como é que funciona? Qual é a pauta? Ou as pautas? É, tem um tema geral, né, o SUAS, é a reconstrução do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. E vários municípios fazem, né, estão fazendo essa conferência. Sim, o tema, ele é geral, ele vem da União, né, e aí os estados vão fazendo os municípios, né, no primeiro momento os municípios cumprem com a etapa, depois se vai para o estado, e depois, em dezembro, na União. O público, então, são os trabalhadores da assistência social, né, são os usuários da assistência social, né, e o público em geral, né, todas as pessoas que se interessarem por a temática, quiserem conhecer os SUAS que temos e os SUAS que queremos, né, podem estar lá na quarta-feira. SUAS, para quem está fazendo o Sistema Único de Assistência Social. E a gente tem, então, uma legislação, ali, de 93, a Lei Orgânica de Assistência Social, e, em 2011, se teve, então, já essa normatização através de um sistema único que regula, né, a legislação a 8742, que é a LOAS, né, e acrescenta, então, muitos compromissos, né, muitas responsabilidades para os entes federados, né, e aí, estendendo, né, e ampliando esses direitos para a população. Então, temos o Sistema Único de Assistência Social. E qual o horário da conferência? Tem o início e tem uma previsão de término também? Sim, a gente começa às oito horas, né, com credenciamento, aí tem sempre a abertura, né, a fala das autoridades, depois vamos discorrer sobre o tema geral e, depois, na parte da tarde, então, trabalhar com os eixos temáticos. Estamos conversando com a presidente do Conselho dos Gestores de Assistência Social, COGEMAS, também secretária municipal do Desenvolvimento Social de Lajado, a Céssia Gerlac. Céssia, não podemos deixar de falar contigo sobre o Espaço Vestir e Ser, né, já conversamos em outras oportunidades, mas eu acho que é sempre bom lembrar, até porque estamos num momento crucial aí, né, de necessidades, de doações, né, de pessoas que precisam. A gente fala muito do inverno, eu em especial, né, gosto do friozinho e tudo mais, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam da ajuda, né, mesmo. Então, é um momento também que as pessoas fazem aquela olhadinha no seu guarda-roupa, né, nas suas cobertas, quem sabe troca ali e já repassa para alguém que precisa. Vamos falar um pouquinho sobre esse espaço, então, como é que está, como é que as pessoas podem fazer para colaborar também e levar as doações. Eu sei que tem alguns horários específicos também para isso, né? É, a gente tem uma organização no centro, que é a sexta-feira, para receber a comunidade que deseja, então, fazer as doações, né? Vou aproveitar aqui o espaço para pedir mais uma vez que a gente, na hora de escolher a peça para levar no centro e vestir e ser, nós estamos agora no inverno. Então, a gente precisa receber roupas de agasalho, né? Não é só fazer aquela limpa de tirar... Isso, nós temos que mudar essa cultura, né? Eu não posso me dar o direito de arrumar o meu guarda-roupa e aquilo que eu não quero, eu não quero, mas vai ser útil para alguém. Então, quanto mais peças de verão nos levam nessa época do inverno, a gente não tem como repassar. O centro fica superlotado, né? Numa organização de roupas que, nesse momento, não serão utilizadas. As pessoas têm um dia para vir, que é na quarta-feira, fazer a escolha. Chegam ali e têm poucas peças de agasalho. Então, não está certo, né? Então, a comunidade tem que ficar atenta para isso. O centro, ele foi criado, né? Você sabe, nós estamos há dois anos. Ele é um projeto muito bacana do governo. Ele também oferece as oficinas, né? De aprendizado para as famílias. Mas o objetivo dele também era esse, né? De poder receber essa doação da comunidade, fazer essa seleção e repassar para as pessoas que precisam realmente aquilo que ela precisa e que ela vai poder usar. Então, vestuários, roupas de qualidade, por favor, podem levar, né? Limpinhas, que possam ser usadas, né? Que seja digno, né? Que a pessoa que vai receber, receba isso com dignidade. Pode passar para a gente o endereço do Centro Vestir e Ser e quem pode ter acesso a esses agasalhos, né? A esses materiais. Nós estamos ali na Borges, né? 540. No centro de Lajeado, né? No centro de Lajeado, né? Entre a Benjamin e a João Abbott. As pessoas são as pessoas que possuem o cadastro único. Isso é para organizar o serviço, né? Então, dificilmente uma pessoa não tem o cadastro único. Mas se tem a necessidade, pode vir na secretaria, vai poder fazer o seu cadastro, ou atualizar o seu cadastro. E na quarta-feira, segunda agenda, e na quarta-feira pode comparecer no centro para fazer a sua escolha. A gente tem bastante roupa, né? Tem recebido. Nós não fazemos campanha, né? Sempre achei que não há necessidade de fazer campanha. A comunidade por si só, ela já leva, né? Mas eu quero sempre reinterar isso, né? Vamos cuidar com o que a gente leva, porque quem vai buscar na quarta-feira merece uma roupa bacana, uma roupa agora de frio realmente. Um casaco quentinho, uma blusa, uma calça. Calçados também. Tem alguma necessidade, nesse momento, assim, que tu sente que daqui a pouco alguém poderia levar, que está faltando um pouquinho mais, poderia ter mais algumas opções? É, eu acho que tem que olhar sempre mais para o público infantil, né? Porque a criança, ela gasta muito mais a roupa, né? Então, é preciso que a gente sempre tenha, né? Condições de oferecer roupas e calçados para o público infantil. Mas tudo em bom estado é bem visto, bem-vindo, né? Desde que seja agora específico para o frio. Por favor, né? Em bom estado, né? Porque vocês conhecem lá o centro? Sim. Conhecem? Sim. Então, tem aquela porta enorme com aquele espelho. E eu acho isso muito digno, muito bonito, quando a pessoa consegue escolher a roupa que gostou e ainda poder se olhar, se admirar, bom, realmente. É isso que eu vou levar, né? As pessoas ficam muito felizes, gente. É gratificante de ver, né? Quando elas vêm ao centro e conseguem encontrar aquilo que estão procurando. Céssia, muito obrigada por ter vindo até a Rádio Independente. Parabéns pelo teu trabalho, da tua equipe lá também. Porque, olha, ter um espaço como esse é... São poucos municípios que oferecem uma roupa quentinha e em bom estado para que a pessoa possa usar. E, claro, com a ajuda da comunidade também. Muito obrigada, Céssia. Sim. Em breve virei para a gente falar, então, do Centro Recrie, que no mesmo molde do Vestir e Ser, nós estamos, então, fazendo para recebimento de imóveis. Olha só, novidades em breve. Esse é um projeto bem bacana. Céssia, muito obrigada. Conversamos com a presidente do Conselho dos Gestores de Assistência Social Cogemas e também a secretária municipal do Desenvolvimento Social de Lajado, a Céssia Gerlac.